Pelo outro lado você pega mais a cachoeira, Camila Camila, eu vou ter que ir do outro lado pra mostrar pra ela Porque senão ela não faz, tem musia, é aquela, né gente Então a gente consegue subir aqui De boa Firmar isso daqui, gente, ó Pra que que eu fui mostrar isso pra Camila, mano? Onde que ela tá agora e não volta, mano? Tirando foto lá, cara E a gente tem uma hora pra caminhar E depois vamos pegar a estrada Super Roots O lugar que é, vamos lá no Red Pike Que é a montanha que eu e a Camila nos perdemos Só que agora a gente vai andar só na base E aí vocês vão ter uma noção do lugar Então agora vamos correr aqui pra ver se a gente chega no hostel a tempo Pega tudo e vamos para o Red Pike Mas o caminho é surreal E ainda mais com esse clima Deve ficar sinistro, galera Minhas costas tá arrebentada Tô gravando aqui, acho que saiu meu tombo, mano Tomei um capote, mano Esqueci filmando, eu acho E tomei um puta capote, velho Caí nessa pedra aqui, mano Poxa, mas você bateu com costas Bati braço, bati costas Mas salvei a câmera Agora não tá doendo Porque eu tô na adrenalina Mas vai doer Bem no rim bateu a pedra Aconteceu Mas eu prefiro que você caia numa trilha Daqui a cima você cai na cachoeira, né? É Nossa, mas doeu Agora eu tô quente, tá de boa Mas porra, mó pancada Então, foda é que eu tive que cair e falar Vou pôr as costas, tá ligado? Pisei assim e fui assim, ó Passar um gelol Passar um gelol que passa Sua mãe tem aquele Passa aquele bagulho de dor de cabeça Com cheiro de vício Nossa, nem sei o que falar, né? Eu não queria falar um negócio feliz Depois de um acidente desse Mas não tá vermelho nem enxado ainda Então, se Deus quiser, vai continuar assim Mas, cara, eu demorei pra vir Porque aquela vista, sério É uma das vistas mais lindas que eu já via É que vocês não têm noção A posição que eu tava Vocês vão ver a foto Põe a foto aí, ué Isso, eu fiquei mentalizando Eu falei assim, eu tenho que lembrar disso Todo dia antes de dormir Pra dormir em paz Era duas cachoeiras caindo assim Mas, tipo, sabe As pedrinhas assim Bem colocadinhas assim Na natureza Ah, é lógico É na natureza E daí uma árvore grande Bem no meio assim Bonita E uma parte de Grama, musgo assim Que dá pra você ficar sentado Um dia que não tiver chuvoso assim Dá pra você ficar sentado lá de boa Debaixo daquela árvore Meu, aquilo no verão Você pega um piquenique Senta lá pra ler um livro Sei lá Tipo Mano O que você tá usando Não, não É maravilhoso Era muito lindo Eu queria ficar sério Eu queria ficar o dia inteiro assim É, tanto que você demorou Eu saí andando E tomei um capote, galera Não sei se eu tava filmando Se tava, vocês viram aí Há minutos atrás Mas vamos que vamos Não quero lembrar daquela imagem Todo dia antes de dormir Eu dormirei todo dia de paz Daí quando eu esquecer da imagem Eu tenho que voltar aqui Pra relembrar da imagem Vamos lá A árvore deu uma chacoalhada Aqui, monstro Tá doendo Não, não tá doendo agora Tá ligado Mas eu tô ligado Que vai doer depois É porque eu tô com o corpo bem quente Tá ligado Na hora que caiu Eu senti Falei Fodeu Eu podia ir por cima ali, né Vamos por cima ali Que dá pra ver mais de cima o riacho Por aqui, ó Aí, ó Ah, moleque É disso que eu tô falando Sobe aí que vai que vai E aí você vê um pouco mais de cima ali A gente fica abaixo da cerca Um pouco mais mud aqui, mas Cadê o sol, Camila? Mano, você tá usando alguma droga Ô, Camila Compartilha essa dorgas aí, mano Que isso Olha onde tem um trailerzinho Lá em cima, ó Perto da cachoeira Parado, ó Bem pequenininho Bem aqui, assim, ó Dá um ligo nisso, cara Ali já tem umas ovelhas Camila vai parar pra tirar foto Com certeza Vamos nessa Tá ventando bastante A água tá entrando de lado Aqui na minha orelha Camila tentando tirar uma foto Da ovelha ali, Guilherme Ó como que ela vai andando Certo da cachoeira O Camila tá tirando foto ali Várias ovelhas, galera É muito louco que as ovelhas ficam olhando pra gente Com mó cara, assim, tipo Que povo besta, o que eles tão fazendo Tá ligado? Parece que a gente é idiota E a gente fica besta mesmo de ver essa imagem Tá ligado? É sensacional Bora lá Passar pertinho das ovelhas E aí, ovelha Então vamos É, a Camila ficou pra trás Como vocês podem ver Eu tenho que continuar Porque agora a chuva tá vindo vento Como vocês podem ouvir Tá dando água pra todo lado Pra cima, pra baixo Molhando tudo E eu vim com guardar a chuva Pra ver se proteger a mochila, né? Pra não molhar as coisas que tá aqui dentro Não molhar Então vamos nessa O que você contou pra gente? Não tava filmando Vocês perderam aqui toda apertada Quase fazer x nas calças Tava lembrando assim Que agora a gente vai lá onde a gente se perdeu Levar meus pais pra conhecer E daí começou a bater a fome aqui E daí eu lembrei Quando a gente se perdeu e voltou Os caras do Rescue indicaram um pub da hora pra gente Onde tinha lá aquele quadro A gente jantou com eles, na verdade A foto da janelinha lá Do room with the view E tal História E daí tem a nossa torta favorita lá Vamos ver se a gente come esse negócio Era o que? Era lich? Era lich Pai com frango E um molho bom pra caramba É aquele que vem com... Quando chegar lá a gente mostra a receita do negócio Eu não lembro o negócio Mas é muito bom Não lembro o sabor Vamos nessa aqui Que a gente tem que chegar rápido, né? É chegar e já ir comer, né? Mas se der um sol lindo A gente primeiro passeia E depois come Mas não, vamos andar bastante lá Que eu quero andar Em vez de subir a escada Eu quero continuar beirando o rio Sim, vamos nessa A gente chega, come E caminha Até não gostar mais E aí Cinco horas A gente vai pro outro rosto A gente vai caminhar, caminhar, caminhar Você passa todas as dores nas suas costas Porque você mexe o esqueleto É uma delícia Nossa Você tá viajando Tô falando um bagulho Você me cortou Pra falar uma parada nada a ver Não, agora até esqueci O que eu ia falar Viu, realmente Se a gente pegasse pra cá Acho que ia dar no rosto Eu dava pra fazer Esrolar o dano do rosto, eu acho Da próxima vez Não é fácil É mais perto, né Perdemos Andamos dois minutos de carro Que dá um rolezão gigante Não é tão mais perto E se a gente for pela rua Mas daí a gente vai ter que andar No asfalto, pelo menos Onde você anda mais rápido Pode ser, pode ser Boa ideia Tipo, só tem que ter cuidado com os carros Mas Os carros andam meio Tem que andar meio devagar Aqui A gente vai pegar essa ponte aqui, então Então vamos fazer esse caminho Diferente aqui, ó, galera A gente veio de lá Nosso carro tá pra lá Mas Vamos cortar aqui A gente vai pelo asfalto Que a gente anda mais rápido Então vamos aqui, ó Vamos pegar essa Cerquinha aqui Vamos andar um pouquinho Desculpa o chacoalho aí Mas não tem jeito, gente Vamos pegar essa ponte aqui, ó Vem de lá Dobreление Vamos lá ! Vamos lá Vamos lá Obrigado.